...numa pizzaria na avenida Epitácio Pessoa, pois bem, a polícia apreendeu o suspeito de fazer esse arrombamento nessa pizzaria localizada na avenida Epitácio Pessoa. Lembrando que esse estabelecimento já foi assaltado outras duas vezes só este ano. Nesse caso aí, as câmeras de segurança filmaram a ação que aconteceu durante a madrugada e o suspeito foi detido no centro de João Pessoa e levado para a central de polícia. Portanto, aí o caso elucidado pela polícia, pelo menos dessa vez o assaltante, a pessoa que arrombou aí a pizzaria, se deu mal. E agora a gente vai falar sobre uma história que me chocou bastante.